Oi, meu amigo é Maíra! Hoje eu vim responder uma tag que eu traduzi chamada Tudo Menos Livros. Ela foi recomendada por uma escrita chamada Antônia, então muito obrigada Antônia pela recomendação. Se alguém já traduziu essa tag, então me desculpem, me avisem nos comentários que eu coloco aqui na caixa de descrição. É uma tag bem legal, um pouco doida, porque as perguntas são meio engraçadas e a gente vai falar de tudo menos livros, porque eu já falo bastante livros aqui no canal então vamos falar de algumas coisas diferentes. A primeira pergunta é, fale de alguns desenhos animados que você ama. Nossa, a lista é infinita, eu vou incluir aí animes também, desenhos animados porque eu assistia muito, eu assistia Sailor Moon, eu assistia As Minhas Superpoderosas eu assistia Sakura, eu assistia Caverna Dragão, eu amava Fantástico Mundo de Bob Doug também amava e o desenho animado de X-Men era maravilhoso, amo demais. Mas Coragem ou Concovagem, bom, eu vou ficar aqui eternamente falando, acho que já tá bom, né? Segunda pergunta, qual sua música favorita no momento? Eu acho que a música que eu tenho ouvido no replay direto a cada momento é How Far I Go de Moana. Terceira pergunta, uma coisa que você ama e seus seguidores talvez surpreendam de saber? Uma coisa que eu amo e que acho que eu nunca comentei aqui é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de comer, eu queria muito fazer um curso tipo de fazer pão, fazer um croissant, fazer umas coisas gostosas assim, sei lá, fazer um curso de gastronomia, mas pra eu cozinhar pra mim só, no caso minha namorada também que mora comigo, mas eu gosto muito de comer, eu gosto muito de cozinhar e eu queria muito aprender a fazer coisas mais sofisticadas, fazer um pato, fazer um... enfim, gosto muito de cozinhar. Quinta pergunta, qual é a sua coisa favorita desnecessariamente específica que você gosta de aprender mais a respeito? Eu não sei se é desnecessariamente específica, mas eu gosto muito de aprender etimologia, eu gosto de entrar em sites e ficar pesquisando sobre a origem das palavras e a raiz dela e como a sonoridade foi se misturando através da história, sei lá, com invasões, aí como as línguas se tornaram, o que elas são ao longo do tempo e a raiz dela, né? O significado delas através da sua raiz. Então, isso é uma coisa que eu também gostaria de fazer um curso pra aprender, mas seria totalmente porque eu tenho curiosidade e acho interessante, não que eu realmente fosse usar na minha vida, talvez só pra escrita. Sexta pergunta, qual é a coisa meio estranha ou bizarra que você sabe fazer? Eu acho que a coisa mais estranha que eu sei fazer é isso aqui. Fale uma coisa e se puder mostre uma coisa que você fez no último ano. Esse aqui na verdade não foi feito no ano passado, tá? Estou roubando aqui, foi feito já faz uns dois anos, mas eu gostei muito de fazer esse projeto, que foi esse dinossaurinho aqui que eu fiz. Ele tá meio caolho aqui, caiu o olhinho dele e ele está meio cheio de pelo de gato, porque meus gatos amam ficar abraçados com ele, mas eu fiz presente pro meu namorado, esse dinossaurinho, o golo. Oitava pergunta, qual é o seu projeto pessoal mais recente? Tirando meu livro, claro que não tem nada de recente, né? O negócio já tá até ficando meio velho. O projeto pessoal mais recente que eu tenho feito é aprender caligrafia e eu pego algumas citações nos livros que eu estou lendo e eu gosto e eu escrevo e é uma coisa muito relaxante, muito legal e eu tenho gostado muito de fazer. Não é pergunta, diga uma coisa que você pensa com frequência, que é eu preciso acabar meu livro. É basicamente uma coisa que fica me atormentando uma mosquinha aqui que fica, e aí, você vai ver You More Girls? Você não tem que terminar de revisar seu livro, não? Dessa pergunta, diga alguma coisa que você ama, que é uma das suas coisas favoritas, mas tem que ser estranhamente específico. Não pode ser simplesmente uma comida, tem que ser uma comida em um momento específico, tipo, sei lá, quando você acorda no domingo, o que você gosta de comer. Talvez uma coisa estranhamente específica é que quando eu acordo, uma das coisas que eu gosto de fazer, é, depois de tomar café, arrumar minha cama, eu gosto muito de arrumar minha cama. Eu gosto de abrir meu escritório e ficar olhando os meus livros. Sim, eu gosto de vir aqui, dar bom dia pra eles, respirar fundo, sentir um pouco do cheiro deles e ficar olhando. Eu fico um tempinho olhando, assim, porque é uma coisa meio calmante pra mim. E aí eu começo a trabalhar, começo o meu dia. Acho que é bem específico isso. E a última pergunta é, diga a primeira coisa que vem na sua cabeça, pão de batata. Provavelmente porque está na hora do meu lanchinho da tarde. Bom, gente, foi isso, agora os canais que eu vou taguear. Eu vou taguear Paulo Hatt, porque é o único dos meus amigos, mentira, 3Dudes também sempre responde. Então eu vou marcar Paulo Hatt e 3Dudes, que sempre respondem as minhas tags. E agora eu vou marcar pessoas que eu nunca marquei na vida. E a primeira delas é a Camila do Estante Torta. Ela começou o canal, acho que faz pouco tempo. Eu conheci recentemente também, achei ela muito divertida. Então estou marcando Camila caso você esteja assistindo, tiver afim de fazer. Você está tagueada. Vou marcar também os fofinhos do Cultura e Próxima Leitura. E as meninas do Você Tão Livro e Só Mais Esse Capítulo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.